Você sabia que a maioria dos micro-organismos são benéficos? Pois é, a nossa ideia é de que a grande maioria dos micro-organismos são causadores de doença, porém estamos errados. A grande maioria dos micro-organismos são benéficos para o ambiente e exercem diferentes funções e são responsáveis pela manutenção do ecossistema. Aqui no Bioma Pantanal, pouco se conhece sobre a diversidade, biologia e função desses micro-organismos no bioma pantaneiro. No Laboratório de Microbiologia do Campus do Pantanal, eu e os acadêmicos de graduação, pós-graduação e professores colaboradores trabalhamos para elucidar essas lacunas. Então, por isso, eu convido vocês a visitarem o Laboratório de Microbiologia do Campus do Pantanal e conhecer a nossa coleção de micro-organismos funcionais. Eu sou doutora Marivane da Silva Brasil, docente do curso de Ciências Biológicas do Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Música